A gente precisa olhar a cidade como algo orgânico, que está sempre em desenvolvimento e crescimento e pensar como a gente vai trabalhar do ponto de vista de infraestrutura, para que seja uma infraestrutura inteligente, para que seja uma infraestrutura adaptável, mas que também seja uma infraestrutura resiliente, não só essa demanda de crescimento populacional, mas também as questões de variação do clima, que a gente sabe que estão cada vez acontecendo com uma variabilidade menor.